Bom, as coisas aumentaram de tom, Plano B, Things have escalated, Plano B, Muita gente aqui em baixo, vou voltar para trás As coisas aumentaram de tom aqui no Parque do Monchão Muita gente Não sei o que é que se passa, mas há muita gente Não sei o que é que se passa, mas há muita gente